Temos que sublinhar que há uma atividade permanente de reconhecimento dos bons e ao mesmo tempo firmeza a aplicação da lei para aqueles que eventualmente descumpram a lei. Infelizmente nós vemos, não só nessa oportunidade de hoje, mas em outras, em que infelizmente há investigações envolvendo policiais, é claro que a lei tem que ser cumprida, porque nós não podemos fazer com que haja preconceito, contaminação, achar que as instituições são dispensáveis, isso vale também para o dia de hoje. Quer dizer, o fato de você ter uma instituição que eventualmente tenha sido algo ainda a ser apurado, utilizado indevidamente, não significa que a instituição é o mal. Não, a instituição é necessária, é correta e o que deve fazer é separar o joio do trigo. É isso que é o papel do sistema de justiça e tem que ser feito sempre com serenidade, com prudência, com cuidado, como tem sido feito. O senhor vê evidências de que houve isso nesse caso? Eu realmente estou sempre adstrito ao meu papel. Eu realmente não conheço inquérito, não conheço a decisão e quando todos nós conhecermos as decisões, eu acho que cada um vai conseguir formar muito claramente a sua opinião. E essa possibilidade de autoridades terem sido espionadas, na visão do senhor, é algo que... Nós temos que lembrar que vigora no Brasil uma constituição que tem como um dos direitos fundamentais a privacidade. E há, em razão disso, uma série de instrumentos de preservação desse direito fundamental. Um deles é que, por exemplo, para haver invasão do que se refere a comunicações telefônicas, é preciso que haja um procedimento legal. Então, ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquerido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. Então, do ponto de vista jurídico, independentemente do caso concreto, que não me cabe analisar, é importante frisar isso. Nós não estamos diante de um tema banal, nós estamos diante de um tema crucial, porque fere um direito fundamental. Não sabemos ainda de quantas pessoas, se foram dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, e não sabemos, isso a investigação vai dizer, mas é importante considerar que isso é uma modalidade de corrupção. Quando uma instituição comete uma ilegalidade, quando membros dessa instituição se apropriam indevidamente dela para praticarem ilegalidades, é algo realmente que merece reprovação, observado o devido processo legal. Creio que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, tem agido muito bem, com prudência, com responsabilidade, com fundamentos, fazer as investigações necessárias, separar o joio do tribo, preservar o direito de defesa. Acho que o Brasil vive a plenitude democrática, amadurecimento das instituições da Constituição, e por isso mesmo não pode ser banalizada uma invasão de privacidade, uma espionagem política, como se fosse algo próprio da política. Não, não é. A política não abrange o uso de ilegalidade dessa natureza. E mais, lembro, nós temos relações sociais, empresariais, que podem também ter sido atingidas por esses mecanismos. Então, sem dúvida, me parece que é uma investigação de altíssima importância. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.